Um ônibus ficou atolado, mas não foi na lama. Que história é essa que você traz pra gente nessa sexta? Dani, bom dia pra você. Muito bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Pois é, como você disse, dá pra gente falar que esse ônibus ficou atolado e não foi na lama, não. Foi no asfalto. Imagina o susto dos 10 passageiros e do motorista quando eles passavam ali por uma rua da zona oeste aqui de Londrina. De repente foi como se o ônibus tremesse. Teve gente até que achou que estava passando por um terremoto. E aí afundou e ficou ali parado. Por quê? Mais tarde descobriram que houve um vazamento numa rede de esgoto. E aí por conta disso a terra acabou cedendo. Não suportou o peso do ônibus, né? Na hora que ele estava passando ali, cedeu, afundou, ficou parado ali um tempo. Depois os passageiros, claro, foram levados pra um outro ônibus. Aquele que tinha ficado atolado ali foi guinchado, tirado do local. E aí a Sanepar foi acionada pra que fizesse então o trabalho ali nessa contenção desse vazamento pra que depois o asfalto seja refeito. Agora um trabalhão danado e um susto, Emanuel. Imagina só, você tá dentro do ônibus, de repente, do nada, afunda e fica ali parado no asfalto. Uma situação inusitada. Obrigado, Dani, pelas suas informações. Ela já volta com mais aqui no Paraná no Ar.